Distribuição Columbia Tristar International Television Jimmy é ainda um gênio Vamos a verificação dos instrumentos Suprimento de oxigênio Checado Combustível líquido Checado Alavanca de ejeção Checada Ignição Checada 1, 0 Boa sorte em sua missão, Coronel Nelson Não faça nada lá em cima que nós não faríamos Oh, Tony, sua esposa telefonou Quer que compre o pão quando voltar pra casa Mãe Hoje eu recebi um bilhete maravilhoso do seu orientador Ele disse que você foi escolhido para dar uma palestra em Austin É, foi mesmo O senhor Simpson arrumou tudo e insistiu com o pessoal do concurso Ah, e sobre o que é a palestra? O tema era o que América significa pra mim Então eu achei que sendo papai um astronauta O mais lógico seria falar sobre o futuro do programa espacial Parece que todo mundo gostou Assim estou nas finais estaduais Ah O que vai ganhar quando eu tirar o primeiro lugar? Um lugar nas finais em Washington E vou receber uma medalha das mãos do presidente Oh, Anthony Isso é um amplo negócio É um grande negócio, mamãe Não um amplo negócio Ah, eu sei Ah, esqueci a manteiga, vou buscar Aí eu pego Mãe, eu gostaria que não fizesse essas coisas Que coisas? Essas mágicas bobas Usem coisas importantes Coisas importantes? É, como fazer tudo para que o papai volte a tempo do meu discurso em Austin Oh, eu tenho certeza que estará de volta até lá Como pode ter certeza? Ele viajou há três meses Se ele não tiver voltado Pode trazê-lo até Austin para ele me ouvir? Ah, como? Com sua mágica Faça ele aparecer como fez com a manteiga Anthony Eu sabia que a manteiga estava na geladeira Por isso eu pude trazê-la até a mesa Mas eu não sei onde é que seu pai está Mãe, eu detesto essas missões secretas Eles nunca dizem nada sobre elas Amanhã 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 Eu irei falar com o General Westcott E talvez ele possa me dizer onde está o seu pai E então Eu poderei trazê-lo de volta até Austin na noite do seu discurso Ótimo Obrigado, mãe Um grande negócio NASA Foi muita gentileza sua me receber, General Vou dizer uma coisa, Senhora Nelson Faço meu dia olhando para as caras feias de um bocado de gente de uniforme É um alívio para mim ver neste gabinete uma linda mulher como a senhora Ah, que gentileza sua Vem, então o que posso fazer pela senhora? Vem, entendi Não importa o que eu fume? Sabe, essas belezinhas são mandadas para mim todos os meses É de uma pequena plantação na América do Sul Só fabrico alguns milhares por ano E eu faço parte dos doze sortudos deste planeta que conseguem recebê-los Fico feliz que não se importe, Senhora Nelson Há muitas mulheres que não suportam o cheiro Oh, eu acho que um bom charuto tem um cheiro maravilhoso Hum, de vez em quando O que é mesmo que a senhora queria? Ah, meu marido partiu nessa missão há vários meses E eu tinha esperança que pudesse me dizer quando é que ele volta É informação confidencial Oh, eu entendo É claro que sim E eu prometo ao senhor que não direi a ninguém É que Anthony, o nosso filho, vai dar uma palestra Confidencial Certo, certo Bem, já que o senhor não pode me dizer quando é que ele vai voltar Poderia me dizer onde ele está? Essas informações são confidenciais, Senhora Nelson Não posso lhe dizer onde ele está, o que está fazendo, nem quando volta Oh Bom, e se o senhor não me disser e eu adivinhar? Sabe, como se fosse um jogo, sabe? Ele está em Marte Vênus Ah, já sei, ele está dando voltas de Mercúrio Vem, só lhe dá uma pequena pista Ele ainda está na Via Láctea? Confidencial Tudo bem Neste caso, eu terei que descobrir tudo sozinha Senhora Nelson Eu lhe dei o passe hoje, mas Não preciso permitir sua entrada no centro espacial Por isso não comece a giretar procurando por informações altamente confidenciais Fundo de caridade, voluntárias por aqui Mas onde está o material? Ela falou que vai dividir entre a gente É, só que se a gente não começar logo, não vai terminar a tempo É mesmo, são tantos convites Uhum Tem razão Olá, Jeannie Olá, Senhora Wascate O que posso fazer por você? Oh, bem, eu esperava fazer algo pela senhora Eu sou voluntária E nós precisamos de toda ajuda, sente-se, querida Cada uma de vocês Pegará 50 convites e envelopes E uma lista de 50 nomes e endereços A gráfica Esqueceu de um detalhe Por isso terão de pregar um cartãozinho em cada convite É só para lembrar a todos Que é um baile à fantasia E que todos deverão estar fantasiados Se precisarem de caneta Tenho algumas aqui Então, vamos ao trabalho Mas como pregaremos o convite? Olha, talvez a gente pudesse usar fita adesiva Ah, eu acho que você tem razão Fita adesiva seria ótimo Senhora Wascate Precisamos de fita adesiva Ah, tudo bem, vou pegar para vocês Engraçado Eu podia jurar que havia uns rolos aqui Não importa em pedir emprestado a alguém? Ah, eu acho que ninguém tem fita Ora, mas que estranho Senhora Wascate Ah, quando eu estive no gabinete do general hoje Notei que havia alguns rolos lá Quer que eu os pegue para a senhora? Faria isso, querida Nos ajudaria muito Ah, puxa vida Ele me disse que sairia cedo hoje Vou lhe dar a chave A CIDADE NO BRASIL Ei, como entrou aqui? Ah, sua esposa me deu a chave, general Estou trabalhando no comitê do baile de caridade de sua esposa E ficamos sem dureques Ah, está aí Obrigada, obrigada, general Eu tenho que voltar logo porque estamos atrasadas É muito trabalho, mas muito trabalho de verdade A lei é essa, Samir Você devia estar reforçando as leis da Mesopotâmia E não desobedecendo Você está acusando o seu senhor de quebrar as leis da terra? Estou Está aqui, preto no branco Um gênio sem um amo terreno deve voltar à Mesopotâmia dentro de três luas E já se passaram três luas e minha irmã ainda não voltou Você deve trazê-la de volta Tecnicamente, Jeannie ainda tem um amo Oh, ele está em algum lugar do espaço Não se qualifica mais como um amo terreno Você sempre teve inveja de sua irmã Por que razão a que era aqui? Bem, eu reconheço que por vezes eu não fui muito gentil com a minha querida irmã Mas eu sempre amei, você sabe disso Bem, acho que não tem nada a ver com o fato de que você não possa ir para o plano da realidade Encontrar um amo até que Jeannie esteja aqui permanentemente Bem, e daí se os meus motivos não forem tão puros? As reis do pergaminho sagrado são muito claras Ei, sua casa está uma beleza É muito bonita mesmo Então, onde está o seu cachorro? Jeannie, Jeannie, saia do sofá agora mesmo Sabe que não pode ficar aqui Esse cachorro invisível deve deixá-la louca Oh, Jeannie fica invisível só quando quero chamar a atenção Quer pistache? Ah, eu adoro pistache Jeannie também É É tudo seu Como ele tira o pistache da casca? Ah, Roger Roger, eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda para encontrar o meu querido amo Isso é muito, muito importante É confidencial, só o general Westcott tem essa informação Bem, então pergunte a ele onde está o meu amo e prometa que não dirá ninguém E depois me conte Ah, acho que eu não posso fazer isso Tudo bem, verei o que posso fazer Oh, ótimo Queria mais um drink Oh, é claro Ah, se minha mulher fizesse isso Com licença Você já comeu todos os pistaches Seu cachorro molhou minhas calças Oh, Samir Oh, Saib Está bem carita que Jeannie Samir Oh, mas que saudade Faz tanto tempo Como vai minha mãe? Calma, minha filha Devagar Ah, eu sou um velho e só posso responder uma pergunta de cada vez Velho? Ah, você não me engana, Samir Continuo o mesmo gênio poderoso de mil anos atrás Vai ficar aqui muito tempo? Infelizmente não, minha filha Estou aqui numa missão oficial E que missão é essa? Lembre-se de quando você estudava na escola os pergaminhos sagrados de Rismak Nem sempre prestei muita atenção nos meus instrutores É, acho que me lembro Uma das leis do pergaminho sagrado Se refere às viagens ao plano da realidade Oh Nenhum gênio pode permanecer no plano da realidade sem um amo O seu amo já partiu a mais de três luas, Jeannie Você precisa voltar à Mesopotâmia imediatamente Ora, o meu amo pode ter viajado Mas ele ainda é o meu amo Não se ele não estiver mais na Terra Ah, mas isso é impossível Quero dizer, eu não posso sair de casa Pegar a Anthony e arrastar-o daqui assim Oh, eu sinto muito Jeannie O seu filho É metade humano Ele não pode voltar com você Esta é a lei Bem, então é uma lei injusta E você deve mudá-la Até mesmo com o meu poder Eu não posso mudar as leis do pergaminho sagrado Muito bem Muito bem Eu tomarei as providências para que Anthony fique com o tio E vou voltar para a Mesopotâmia E esperar a volta do meu amo Uma vez abandonado pelo amo Um gênio não pode mais voltar para o plano da realidade Ausentando-se do planeta por tanto tempo O seu amo perdeu o direito a você Está me pedindo para deixar meu marido e meu filho para sempre? Não é minha a decisão Oh, Samir Você sempre foi um gênio sábio e poderoso Desde que eu era criança Você sempre teve todas as respostas Por favor, por favor Não me abandone agora Tudo bem Posso ficar? Você sabe que não, minha filha O pergaminho diz que para ficar no plano da realidade Você precisa de um amo Assim sendo, eu lhe concedo um tempo adicional Para que você encontre um amo temporário Você será o gênio dele Até que seu verdadeiro amo regresse Quanto tempo tenho? Uma quinzena Ah, sim, sim Se eu me lembro bem Uma quinzena são seis semanas Duas semanas Ah, vai ser claro, claro Três semanas Duas semanas Duas E nem um segundo a mais Se a meia-noite do décimo quarto dia Você não tiver um amo terreno Vai ter que voltar para a Mesopotâmia Hum, bem, isso não deve ser difícil Se eu não encontrar meu querido marido há tempo Eu simplesmente encontrarei Um amo temporário É simples Oh, Pedro Bom dia, senhor Posso interrompê-lo? Quer tirar o pé da minha grama? Desculpe, general Ah, que deu essa interrupção brusca Bem, eu só parei para dizer bom dia, senhor Ah, você já disse Então, nesse caso, eu acho que já terminei Certo Ah, general Oh O que agora, coronel? Bem, eu estava pensando no Tony Nelson O que tem ele? Eu e minha mulher Vamos dar uma festa Nesse fim de semana E eu queria saber Se ele estará de volta até lá Coronel, será que ficou apto Receber informações confidenciais? Não, senhor Então não posso dizer Quando o coronel Nelson voltará Quem sabe onde ele está A esposa dele pediu que perguntasse A esposa dele? Eu nem sabia que ele era casado Você foi o padrinho do casamento Ah, e esse Tony Nelson? Ah, muito bem Diga a mulher dele Que esses arquivos são confidenciais E eu vou cuidar para que continue assim Ah, Gene Fiz o melhor que pude para descobrir, quero dizer Joguei o meu verde, mas Não colhi maduro dele Oh, obrigada, Roger Eu estou certa que você fez o melhor que pude Bem, eu acho que terei que tentar novamente sozinha Tchauzinho Posso entrar? Mãe? Vamos, acorda, mãe Tudo bem? Tudo bem Eu já estou acordada Mamãe? Oh, tudo bem Pode parar, eu já acordei Pare de martelar Martelar? Oh, meu Deus Desculpe acordá-lo agora, mãe Mas você disse que tinha que sair cedo Oh, sim Hoje eu tenho de enfrentar o general Westcott E descobrir onde está seu pai Eu tenho de trazê-lo de volta pra cá Tchau Bet Oi, Tony Já soube do seu pai? Não, mas minha mãe está tentando encontrá-lo Tony? Tony? Ah, Sr. Simpson? Ah, eu... Olá, Bet Oi Finalmente convenci a Secretaria de Educação a pagar a sua passagem de avião para Austin E eles também estão dispostos a pagar as passagens de seus pais Legal Você já sabe se seu pai chegará a tempo? Ah, não, mas minha mãe está investigando E quando a mãe dele investiga, geralmente consegue descobrir É verdade? Obrigado Jeanne, o que faz aqui? Mais tarde eu lhe digo Agora eu preciso descobrir aonde está meu querido amo Qual é o telefone do general Westcott? 527 Não pode fazer isso Não, não, não se preocupe, Roger Eu não vou entregá-lo como cúmplice Mesmo que eles coloquem tarantulas no meu rosto Mesmo que arranque minhas unhas uma a uma Eu não direi o seu nome Alô É a secretária do general Westcott? Aqui é a secretária do general Schwarzkopf Sim E o meu general gostaria de encontrar o seu daqui a 5 minutos no controle de missão Obrigada Até logo Belo vestido E aí O que é isso? Ah, aqui está Coronel Tony Nelson Está procurando alguma coisa? General Westcott Então, é isso aí Eu terei de voltar à Mesopotâmia para sempre Se não encontrar logo, meu querido amo Ou um amo temporário Eu serei seu amo enquanto Tony está longe Agora você está casado, Roger É, mas não estou morto Brincadeirinha Um amo tem que ser solteiro Mãe, eu sou solteiro E ter mais de 21 anos Então, o que vai fazer? Bem, vocês podiam me sugerir Onde encontrar homens solteiros? Eu só tenho 13 dias para encontrar este Este é o meu substituto Bem, se quiser encontrar alguém legal Tem que ir a um lugar legal Tipo, uma biblioteca Uma livraria Um museu É uma boa ideia, mamãe Onde conheceu Tony? Num bar de solteiros Ah, bares de solteiros já era Mas eu soube que muita gente Se encontra através de anúncios nos jornais Oh As duas ideias são ótimas Eu vou tentar as duas Bem, não deve ser muito difícil Encontrar um amo no bar de solteiros Se eu puder interferir Vai ser muito difícil Irmãzinha querida Com licença Com licença O que vai ser, querida? Oh Eu não sei Você tem alguma coisa Com esses guarda-chuvinhos Em cima? Que tal um poste das virgens? Ah, parece delicioso Garçom, uma cerveja, por favor É um zoológico, não é? É, sim Mas parece que todos os animais Estão se divertindo Ah, tome Pela cerveja e pelo drink Que a moça está bebendo Ah Bob Sherwood Oh, Jenny Nelson Prazer em conhecê-la É um prazer conhecê-la, Jenny Bem, eu acho que este é o lugar certo Se quiser encontrar alguém Uhum Para ser bem honesto Eu já desisti de colocar anúncios no jornal Oh Eu esperava que eles funcionassem Acabei de colocar um anúncio nos jornais da manhã Bem Não creio que uma linda mulher como você Tenha algum problema Ah, você é um homem muito gentil Você é solteiro? Bem Pra dizer a verdade Eu posso lhe pagar um drink? Deu fora, bafo de camelo Estou ocupada Ah, já estão ficando muito amigos Vamos trazer uma esposa Aí está você, Willard Meu nome não é Willard Não venha com conversa pra cima de mim Há cinco crianças famintas em casa E você está aqui gastando o seu ordenado com bebidas e vadias Oh Do que está falando? Eu não sou seu marido E esta senhora decididamente não é uma vadia Toda sexta-feira é a mesma coisa Dois dias perdidos Só faltam doze Saudações, querida irmã Tine Como está a busca do novo amor? Ah, minha procura vai muito bem, obrigada Bem, eu só passei por aqui para avisá-la que eu redecorei o seu quarto Agora ele é todo azul e prata Oh, você vai adorá-lo quando voltar Ah, bem, é certo Muito obrigada por sua gentileza, minha irmã Mas eu não vou voltar Oh, verdade? É, sim Eu tenho certeza que logo encontrarei um novo amo Sabe, eu coloquei um anúncio nos classificados E também estou indo a bares de solteiros Oh, qual é a graça? Oh, a ideia de tentar atrair alguém num bar de solteiros O que há de errado comigo? Ah, bem, para começar, você é incrivelmente ingênua Eu não sou ingênua Você está brincando? Gerazard costumava brincar dizendo que você não ia sobreviver uma noite quanto mais mil e uma Ah, Gerazard é uma vadiazinha Hum, talvez seja Mas sempre soube como manter a atenção de um homem Qual é o seu próximo passo? Eu não sei Oh, não tenha medo, querida irmã Eu vou ajudá-lo a encontrar um amo temporário Oh, e como? Bem, em primeiro lugar, deve-se esquecer dos bares de solteiros e dos anúncios dos classificados Isso é brega, brega, brega Para achar um homem, mantê-lo interessado Vai sair no encontro a quatro? E comigo? Você faria isso por mim? Ora, para que servem as irmãs? Não se preocupe, eu cuidarei de tudo Deixe a sexta-feira à noite livre Ah, eu podia vender para você por quatrocentos paus Tudo bem? Até mais então, hein? Ed, eu consegui fazer tudo Gosto, 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 gosto Escuta, escuta isso O general, o escort e a esposa vão dar um baile de caridade e a fantasia No centro espacial Johnson no próximo domingo à noite Mas você não gosta de festa? E eu não gosto Mas esta, esta Esta é a chance de entrarmos no centro espacial disfarçados É isso, é isso Mas por que queremos fazer isso? Para ganharmos dinheiro de verdade Nada dessa ninharia que ganhamos Lembra daquele cara que encontramos no bar Xing Xing há duas semanas? O cara com sotaque engraçado É Ele ficava dizendo que tinha contatos Falou também alguma coisa sobre informações de um combustível experimental para foguete Que os contatos dele queriam Ed, isto pode significar dinheiro grosso certo? Dinheiro grosso Ligue para ele e vê se consegue o telefone do cara Imediatamente Quem? Siga, siga Certo Não, 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 não Este não serve Este vestido é virginal demais Isso é ruim? Ah, se você quiser atrair um homem Ah, ainda bem que eu cheguei antes dos rapazes Tudo bem, eu vou colocar outra roupa Ora, pode deixar, eu arrumo Tem certeza que assim está bom? Ah, quanto a roupa eu tenho certeza Mas, ah, 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 esse cabelo Agora eu vou lhe dar umas dicas de como agir com esses caras Espere um pouco Espere um pouco Eu tenho 4.229 anos e acho que não preciso de dicas da minha irmã sobre como agir com rapazes Em primeiro lugar, você tem 4.233 anos e nunca teve um encontro em sua vida Casou com o primeiro homem que assaltou de sua garrafa Certo, isso é verdade, mas... Mais coisa nenhuma Você precisa de um amo Você só tem mais 9 dias para encontrá-lo Tudo bem Como quer que eu me comporte? Ah Em primeiro lugar Você tem que mostrar que tem classe Para isso, peça o prato mais caro do menino E se for fígado? Eu detesto fígado Ah, confie em mim Não será fígado Segundo Para mostrar a ele que você é uma mulher de bom gosto Você deve se enxergar de óleo de almiscar Os homens adoram É, tem razão Obrigada, irmã, pela sua ajuda Eu nunca pensaria nessas coisas sozinha Oh, acredite O prazer é todo meu Você tem certeza, minha irmã? Oh, é a sua cara, pode acreditar Oh, eles chegaram Agora, lembre-se de tudo o que eu lhe disse Tom, Tom Mas que bom vê-lo outra vez Olá, Jeannie Este é o meu amigo Dave Ah, e esta é minha irmã, Jeannie Vocês duas se chamam Jeannie? É A nossa mãe era uma perita em eficiência Oh, oh Muito prazer em conhecê-lo, Dave Oh, igualmente Oh, sim, então vamos andando Boa noite Uma mesa para quatro, por favor Fez reservas? Oh, não, 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 não Acabamos de resolver que este seria o restaurante de sorte que nos atenderia hoje Sim, bem Eu sinto muito, mas não temos nenhuma mesa disponível Oh, ouviram isso, garotas? Eles não têm nenhuma mesa Por que não voltamos? Que tal aquela? Infelizmente, não temos mais mesas Aposto que não está reservada Mas eu... Mário Por favor, leve-os para... Para a mesa número... Para aquela mesa Ah, que tal Aqui não é melhor do que aquela cantina para onde um nos levar Eu vou lhes dar alguns minutos para olharem o menino Oh, não, não, não é preciso Eu estou pronta para fazer o pedido Vamos ver Eu vou começar por caviar de beluga E depois... Eu vou querer uma salada cis Ele fazia saladas maravilhosas Depois eu quero um Chateaubriand para dois Bem tostado por fora e mal passado por dentro Eu sou faminta E você? Eu acho que ele precisa beber alguma coisa Traga uma garrafa do seu melhor Champagne Alguma coisa para o senhor? Não, eu não estou com fome, obrigado E para o cavalheiro? Sopa de ervilhas Como, senhor? Sopa de ervilhas Ah, muito bem, senhor Por que será que não quiseram entrar para um cafezinho? Ah, provavelmente não queriam incomodar Devia ter me deixado pedir a Dave que fosse meu amo temporário Ah, os homens não gostam de serem impressionados Pode pedir a próxima vez que saírem Mas ele não me pareceu muito entusiasmado quando perguntei quando viria de novo Ah, era bobagem Eu o vi quando ele marcou o dia Isso é verdade Ah, mas faz bastante tempo que eu estou viva E eu não consigo me lembrar, sabe? Quando foi que o inferno congelou? Mãe, estou aqui Entre Ah, você está maravilhoso Não, mamãe, eu me sinto idiota Por que eu tenho que ir nesta festa? Porque precisa me ajudar a encontrar a pasta que nos dirá onde seu pai está Eu sei que o general Westcott escondeu em algum lugar do escritório dele Esta é a minha última chance Está bem É só por uma noite, sorria Sorria Vamos Boa noite e bem-vindos à nossa festa de caridade Do que? Do que vocês estão vestidos? É de Tweedledi e Tweedledu É Tweedledam Foi você que sugeriu esta festa fantasia Eu quero dizer que é Tweedledi e Tweedledam E qual deles sou eu? Tweedledam Não, senhor, eu não quero ser um idiota Há refrescos deliciosos e ponche naquela mesa ali Ei, obrigado, moleque Guser Amorice é contáre, devem ser seguraço Boa noite, general Guser, aonde pensa que vai? Eu vou dançar com aquela tigresa, ela tem uma cauda bonitinha A gente não veio aqui para dançar, viemos aqui para trabalhar Mas eu só queria um pouquinho Então, ache a comida Vai, vai Quando faremos o trabalho? Quieto Temos que fingir que fazemos parte disso antes de invadir os arquivos Senhora Westcott, Jimmy, você já conhece o meu marido? Ah, sim, a senhora Nelson e eu já nos encontramos Senhora Westcott, é bom vê-la novamente Já conhece o meu filho Anthony, é claro Muito prazer, general Olá, senhora Westcott Oi, Tony Seu marido virá esta noite, Jimmy? Vai precisar perguntar isso ao general Eu nem sei onde meu marido está nesse momento Mas certamente tem tentado descobrir, não é? Bem, posso ver que Tony está fantasiado de pirata Mas qual é a sua fantasia? Ah, eu sou um gênio Ah, é uma linda fantasia, mas não é autêntica Eu consultei um famoso costureiro e ele me assegurou que isto é o que os gênios usavam Ou eu sinto discordar, mas o cheiro da minha família... Ah, mamãe, talvez a gente deva se misturar Ah, mas eu gostaria de informar a senhora Westcott sobre... Ah, por outro lado, eu acho que seria bom tomar um copo de ponche Ponche? Sim, por favor Oh, Roger Onde está a Tânia? Francamente, senhora, quero que se dane É, de o vento levou Ela está no toalete e me pediu para ser chamada de senhorita Scarlett agora Cumprimentou o general quando entrou? Eu ia cumprimentar, mas ele me pareceu mal-humorado Mãe, acho que devíamos andar por aí e conversar com as pessoas Certo, certo, eu acho que já está na hora Por favor, cumprimente a senhorita Scarlett por nós, Roger Ah, é, Rhett? Certo Rhett Então, quando vamos começar? Quieto Vamos fingir por alguns minutos que vamos ficar aqui antes de assaltarmos os arquivos Relaxe, tome um coquetelzinho Deixa eu adivinhar O terno Ah, perfeito E como é que aquela coisa se chama, Ed? Chama-se Xeno É um combustível de hidrogênio líquido de alta pressão para foguetes Sabe, Ed, você está muito engraçado Já se olhou no espelho? Mãe, não vai precisar de mágica para abrir essa porta Alguém já rompou Eu vou consertá-la para que o general Westcott não ache que alguém entrou O general Westcott é um homem muito esperto É por isso que ele é general E eu estou certa de que ele tirou as informações da pasta do seu pai E as colocou em outro lugar E eu estou certa também que ele não seria tão descuidado a ponto de tirar essas informações daqui deste cabinete Oh, claro Então deve haver uma chave em algum lugar Um papel nos dizendo em que pasta estão as informações sobre o papai Certo Pelo que sabemos, o general pode ter misturado todas as pastas para confundir os espiões e xeretas Ou como nós? É Tudo bem Estragamos tudo Dez mil dólares pelo esgoto Ah, eu não sei não, Eddie Quer dizer, talvez esse cara pague alguma coisa pela informação do paradeiro desse astronauta Tony Nelson, né? O cara não quer saber de astronautas Quer saber de combustíveis experimentais de foguetes Essa pasta não serve para nós E o que fazemos agora? Agora? Agora Vamos voltar aos velhos golpinhos de sempre Jeans de marca Bolsas italianas Ah, que droga! Destruímos a chance da nossa vida! Mãe Acho que achei Aqui em baixo Temos que ter cuidado com esse botão, ele está aparecendo mais um tipo de alarme Ah, bom, é claro Eu acho que o general deve ter colocado aqui para que pudesse alertar todo o centro espacial se alguém tentasse pegar os arquivos É, e não queremos nenhum alarme disparando enquanto estamos aqui Tudo bem, eu tomo cuidado Isso Ah, eu tinha razão! Ele trocou todas as pastas Procure o nome do seu pai Aqui está Anthony Nelson Sim E ele será encontrado na pasta do Shannon O general Westcott me enganou novamente É, colocou as informações sobre o meu pai numa pasta com o nome de Shannon Mas não conseguimos encontrá-la Então, o que vai fazer, Jimmy? Bom, uma vez que não posso trazer o meu querido amo de volta a tempo Eu terei de encontrar depressa um amo temporário Mas você não disse que a tia Jeanne já havia encontrado um para você? É, eu também achei Ele se divertiu muito quando saímos, mas não ligou mais Os homens são os trastes Eu vou ter que ir onde os homens estão e arranjar um Três dias O tempo está se escutando É, Anthony, você está me ouvindo? Estou Anthony Sim Eu já estou saindo e talvez não volte para o jantar Por isso estou deixando dinheiro para que peçam uma pizza Mãe, por que eu pediria uma pizza às cinco horas da manhã? E onde vai? Oh, eu descobri onde encontrar trezentos homens E eu não pretendo chegar em casa sem um Trezentos homens? Bom trabalho Espionando sua irmã Jeanne Eu estava só olhando porque estou preocupada com minha pobre querida irmã Temo que ela não encontre um amo a tempo para ficar com seu amado filho Sua preocupação me comove profundamente Isto é um aviso Jeanne Não tente interferir na vida de sua irmã Lembra do que aconteceu com o peduíno que roubou o meu camelo? Você não ousaria me transformar no escorpião? Não tenho tanta certeza E Jeanne No caso de estar planejando visitar sua irmã Quero lembrá-la de que Um gênio que nunca teve amo, quer dizer, você Passa por certos problemas no plano da realidade Se não sair de lá em vinte e quatro horas Ah é? Me diga que problemas? Bem, primeiro começa a perder os poderes mágicos Depois começa a mostrar sua verdadeiridade E pouquíssimas pessoas ficam bem depois dos quinhentos anos Pense bem nisso Maratona anual Inscrições aqui Olá Oi Eu gostaria de me inscrever na maratona Oh, ótimo Temos trezentos concorrentes masculinos e somente poucas mulheres É, por isso que eu estou aqui Ah, para defender a habilidade feminina nas corridas de longa distância Oh não, para conhecer os trezentos homens Na verdade Eu poderia economizar um bocado de tempo se você fosse para casa comigo agora Ah, vai ter que pedir a minha esposa Oh, eu sinto muito, eu sinto muito, desculpe, desculpe Isto não está nada bom Isto não está nada bom Com trezentos homens para escolher, até minha irmã poderá encontrar um amor Oh, eu preciso encontrar um meio de impedir ou de arranjar outras oportunidades como esta É isso aí Como é que está tão bem? Oh, desculpe, eu não posso conversar agora Tem homens solteiros lá na frente Oi, Tia Jeannie Tia Jeannie? Antony, meu querido menino, como é bom vê-lo Eu estava indo para a escola Oh, esqueça a escola Estou aqui para levá-la até sua mãe Vamos todos comemorar Ela encontrou um amo Excelente Ah, eu também achei Venha Puxa, legal O que é isso? Uma cabana de esqui? Oh, bem, é claro Se é o que você quer Onde está a mamãe? Oh, ela decidiu tomar lições E diz que... Deve voltar daqui a pouco Olá Você sempre vem aqui? Venho Uma vez por ano Ah, esta é a minha primeira vez Você é solteiro? Estou tentando ganhar a maratona Você se importa? Oh, eu sinto muito Eu vou deixar que continue Rola, vamos nós Eu vou dar uma olhada nos morros Ah, bem, claro Estão todos prontos Ah, quero dizer Eu ali e Apocres Estão maravilhosos Impressionante Essas montanhas são incríveis Obrigada Tem até uma loja de carros de neve Do outro lado da rua Ah, eu achei que daria um toque especial O que? Ah, eu quero dizer Por que não vai ao seu quarto Experimenta todas as roupas novas e esqui E depois Toma um longo banho quente Para mantê-la aquecida enquanto esquia Acho uma boa ideia Boa mesmo 95 é seu número preferido? Não, é só o número que me deram Ah Que distância já corremos? Acho que uns 11 quilômetros Ah E você nem está suando Oh, desculpe Eu preciso ser honesta com você Eu não entrei nessa maratona Pela emoção de ganhar Ou pela alegria de suar um bocado Eu preciso de um amo É apenas um emprego temporário Mas eu estou pronta de oferecer um bom negócio Você quer ser meu amo Ouça Eu não sei quem você é Ou o que você é Mas eu não estou a fim dessas coisas Não está? Ah Ah, não é fácil conseguir um amo legal Mas Eu não posso desistir Antony Antony Antony, você está aí? Talvez tenha deixado um recado Olá, Tony Aqui é o Sr. Simpson Da escola O seu orientador Sinto muito que não tenha vindo Da escola hoje Eu espero que esteja bem E que venha amanhã Até mais Ele não foi à escola? Oi, Tony É a Betty Onde você está? Já são sete e meia A pizza está esfriando Liga para mim, tá? Onde é que ele está? Alô, Betty Desculpe eu ter ligado tão tarde Mas é que Antony Ainda não chegou Ele está na sua casa? Não foi aí? Bem, se ele aparecer Diga para me telefonar imediatamente Obrigada Ótimo Agora ela vai procurar pelo filho E vai se esquecer De procurar um novo amo Delegacia de Polícia Meu filho, não fugir Olha, dona Eu não posso mobilizar o meu pessoal Cada vez que um garoto de 16 anos Resolve passar a noite fora de casa Desculpe Mas quem é que vai pegar Os assassinos e os ladrões? São três horas da manhã E liguei para todos os amigos dele Ele está em apuro Sei que está Não pode fazer nada para ajudar Olha, dona Complete essa ficha Se seu filho não aparecer Até o café da manhã A senhora liga para a gente Tá certo? Não, mas... Olha, eu tenho problemas de verdade aqui, moça Eu quero dizer Eu tenho uma lista de roubos E se não conseguir logo alguma pista Vou acabar limpando mesas Em algum bar imundo por aí Bem, pelo menos pode pegar Essa foto do colégio Para saber como ele é Eu ligo para a senhora Obrigada Nosso telefone está no verso da foto É ótimo Obrigada, muito obrigada mesmo O que é que ela queria? É só mais uma mãe Superprotetora Droga Droga Alguma notícia do Calhoun? Bom, ele tem guardas Vigiando por toda parte Se uma peça do roubo Aparecer em qualquer lugar da cidade Nós teremos as fotos Ótimo, fique atento Certo Sim, senhor Mamãe não voltou? É melhor que eu seja honesta com você, Tony Ela não vem pra cá Ela teve que se ausentar por um tempo Como assim se ausentar? Bem, se ausentar, se ausentar Eu prometi a ela que não daria nenhum detalhe Não posso acreditar que não tenha me contado Bom, ela deixou um recado para você Onde está, hein? Ah, aqui dentro E como é que eu tiro ele daí? Não tira Tia Jeannie, não tem recado nenhum aqui dentro Me deixa sair Ah, Luiz, é só para mantê-lo a salvo, Anthony Qual é, Tia Jeannie? Eu tenho que sair agora, querido Antes que meus poderes desapareçam Fique à vontade Eu voltarei em algumas horas Tchau Oh, meu querido Alguém do meu próprio sangue fazendo isso comigo? O que é isso? Ela não tem o meu sangue Ela é um gênio E querendo ou não, eu sou meio gênio É por isso que eu não posso sair dessa garrafa Se eu tivesse puxado mais a minha mãe Isso não tem graça Espera aí Só porque a minha metade de gênio está presa Não quer dizer que a minha metade humana não possa agir Aí vamos nós Está difícil Será que isso não cai? Vivos humanos Certo Tudo o que tem a fazer é ir ao segundo hotel e ligar para a mamãe Ei As montanhas desapareceram? Onde estou? Oh, Roger Estou tão preocupada Ele saiu há muito tempo Oh, sim, sim Eu falei com todos os amigos dele Várias e várias vezes Simplesmente Se apareceu O senhor queria falar comigo? Sim Um grande depósito foi roubado ontem à noite O mesmo modus operandi daquele roubo de jeans da semana passada O que roubaram dessa vez? Quatro mil pares de tênis O meu palpite é que virão para cá vendê-los para o pessoal de sempre Certo, eu vou falar com o pessoal para dar uma checada no mercado das pulgas Ótimo Parece que temos uma testemunha aqui Parece que uma testemunha viu o caminhão de lixo atrás do galpão ontem à noite Por mais de uma hora Identificação? O que? Identificação do caminhão Não, a testemunha não tinha certeza Mas acho que era da cidade de Houston Agora vai lá, vai Já estou indo Vamos dar uma olhadinha no meu refé Mas onde ele está? Agora eu terei que encontrá-lo Ah, mas isso é idiotice Ele deve estar andando sem rumo no meio do nada Bem, eu terei que encontrá-lo Oh, minha nossa, minha nossa Os meus poderes ainda não voltaram Pés, andem Markowitz Markowitz, vem cá Sim, senhor Ah, deixe disso Uma pasta ultra-confidencial foi roubada Qual pasta, senhor? Ah, pasta Shannon Mas dentro dela estavam todas as informações sobre a missão de Tony Nelson Desculpe, senhor Tem alguma pista, senhor? Uma pista, uma suspeita e também uma culpada Quero que Gene Nelson seja presa e trazer aqui imediatamente Sim, senhor Eu não acredito Estou andando por aí num caminhão de lixo A que ponto cheguei? Eu não sei, Andy Meu pai passou a vida toda num caminhão de lixo Não me diga Ele era lixeiro É E como adivinhou? Foi só um palpite Ei, o que está fazendo? Eu estou parando para o garoto, Andy O quê? E agora somos táxi, é? Ah, não Quer dizer, eu não vou cobrar nada dele, sabe? Então continue dirigindo o caminhão Vamos, deixa o garoto Obrigado Abre para mim Vem, pode sentar aqui no meio Obrigado, hein? Ai, não pisa no meu pé Valeu pela carona, achei que ia morrer lá fora Esse é um tipo errado de sapato para andar no mato, garoto É, acho que é mesmo Mas quando calcei eles ontem à noite, não pensava em andar por aí Olha, o meu nome é Tony Prazer em conhecer o Tony Sim, sobrenomes, Gooser É isso aí Esse é meu sócio, Ed E eu sou o Gooser Prazer em conhecê-los Que número você calça, hein? Eu, 41 Gooser Então pegue um par pra você, tá bom? Estes? É Eu não posso ficar com eles São muito caros Ah, qual é? Eles custaram muito menos do que você imagina Tá legal Sabe, eu tava pensando Num caminhão de lixo, isso aqui não cheira muito mal É, porque não estamos levando lixo O que estão levando? Sapatos Gooser, cala a boca Ora, Ed, ele não vai saber que são roubados Você está levando um caminhão de lixo cheio de sapatos roubados? Como soube disso? Você é um completo idiota, sabia? Ei, 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 a culpa é minha Se o garoto sabe nem pensamentos, não é evidente Sabe, garoto, esses sapatos não são realmente roubados Quer dizer, eu e o Ed estávamos passando por uma loja de esportes às quatro da manhã Estávamos, estávamos olhando as vitrinhas Não pretendíamos roubar nada Mas aí uma vozinha aqui dentro da nossa cabeça nos disse Roubem os sapatos E nós roubamos E agora, Gooser, o que faremos com o garoto, hein? Nossa, Ed, eu sinto muito Você tem razão, eu só estava... O que vamos fazer com ele, Ed? Eu não sei, linguarudo Só sei que temos que ficar com o garoto até decidirmos A gente podia... Fala, vou que dirija Está aberta Oh, oh, por favor, entre, entre Em que posso ajudar? É o Sr. Simpson? Sim, sim, Bob Simpson Por favor, sente-se Ah, eu sou o Ginny Nelson, mãe de Anthony Nelson Oh, um bom rapaz, um bom rapaz Um dos alunos mais promissores Ele está em apuros O que? Ele desapareceu ontem à noite E eu... Eu não sei onde ele está E a polícia não quer me ajudar E eu... Eu não sei o que fazer Ah... Ora, vamos, vamos, Sra. Nelson Tome, tome Por quê? Por quê? Por que a polícia não quer ajudar? Dizem que ele fugiu Mas eu conheço o meu Anthony Ele jamais fugiria, Sr. Simpson Oh, não, não, não Pode, pode me chamar de Bob Agora me conte Onde eu vi o pela última vez? Ele deveria ter ido na casa da namorada Betty Wilson Mas não chegou lá Por favor, Sra. Nelson, por favor Eu vou ajudá-la Oh, obrigada, Sr. Simpson Detetive Carlyle O que é, sargento? As fotos desta manhã da vigilância de Calhoun Alguma coisa? Sim, um caminhão de lixo em frente a uma casa da Rua 5 E daí? Bom, um vizinho ligou dizendo que o caminhão está lá desde hoje de manhã Já são três horas, isso é estranho Sabe, eu já vi esse garoto em algum lugar Que garoto? Esse que está saindo do caminhão Ele está usando tênis novos Da mesma marca dos roubados ontem à noite Pode ser uma pista Onde foi que eu vi essa cara? Espera aí, espera aí Ei, espera aí Espera aí É ele É ele Quem? Nelson Nelson Eu não sei qual é o primeiro nome dele Mas o nome da mãe é Johnny, Jane É qualquer coisa assim Ele estava desaparecido ontem à noite Bom, é claro que estava desaparecido Porque eles estavam praticando um roubo É Tem que ser isso Olha, eu quero que você encontre o endereço desse telefone Tá É isso Agora eu te peguei, malandro O senhor é muito gentil, senhor Simpson E fico muito agradecida por querer me ajudar Não vai prejudicar Ilda a jantar sozinha hoje Ah, o Anthony Oh Esperando mais alguém, hein, senhora Nelson Sim, o meu filho Anthony Ah, o jovem Anthony Sargento Withers e eu gostaríamos de falar com a senhora sobre ele Será que poderíamos... Ah, o senhor deve ser o senhor Nelson Não, 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 ele é um famoso astronauta e eu sou apenas orientador escolar Encontrou o meu filho Ainda não, mas gostaria muito Por quê? Ontem à noite o senhor me disse que não procurava fugitivos Bom, tivemos algumas informações sobre o seu filho desde então e gostaríamos de falar com ele Mas que informações? Ah, eu receio que seja assunto oficial da polícia Agora poderia nos dar os nomes dos amigos dele Pessoas com quem ele sai Hum, não Como assim não? Não Se não me der as informações que o senhor tem Eu também não lhe darei as informações que eu tenho Escute, talvez não esteja entendendo Estamos tentando fazer uma investigação Bem, é que o senhor Simpson e eu também estamos investigando Portanto que vença o melhor investigador Tá Uau, foi durona com eles Esse detetive Carlyle está brincando com fogo quando ele se mete com este gênio Ou com este bobe Bem, agora vamos até a delegacia para descobrir o que eles sabem sobre o meu Anthony, tá certo? Me desculpe, senhora A senhora é Jenny Nelson, esposa do coronel Tony Nelson Ah, meu alá, alguma coisa aconteceu com ele? Ah, não, senhora, ele está bem Mas a senhora está numa grande enrascada O general Westcott quer que a senhora venha comigo Ah, senhor Simpson Importa-se de me esperar no carro enquanto eu falo com o cavalheiro? Tem certeza Ah, eu estou mais que certa Então está bem Vai levar algum tempo para eu juntar o que é meu Quer, por favor, entrar e ficar à vontade? Claro Mas o que está acontecendo? Ah, eu adoraria ficar e conversar, mas eu tenho um trabalho a fazer Senhora Nelson Senhora, senhora Nelson Senhora Samir vai me transformar no escorpião E meus poderes mágicos estão quase no fim Eu quero dizer, o que há de pior? Ah Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Nossa, mas... Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por me dar uma carona. Sra. Nelson, para ver o detetive Carlyle. Não está. Então vamos procurar, quer dizer, entrar no escritório dele. Não, não vamos. Talvez seja melhor voltar mais tarde. Tudo bem. Vamos, vamos. Sra. Simpson, Sr. Simpson, olha. Como é que ele dormiu tão depressa? Bem, vai ver que ele bebe café descafeinizado. Vamos examinar o escritório. Precisamos encontrar as pastas. Aí está, sala de artigos. Essa sua roupa é muito estranha para caminhar. Sim, é verdade. É que eu ia a uma festa da fantasia e acabei me perdendo. Oh, meu Deus. Olha, 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 olha. Cabelo branco, olha. Parece que são vários. Oh, não. Já está começando. Acontece com todos nós, querida. Mas não se preocupe. Você ainda vai viver muitos e muitos anos. Mamãe Jacenil. Deve ser só uma sarda. Não, 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 não. Estava aqui há algumas horas. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Olá, me dê forças para chegar em casa. Respirar o fundo, respirar o fundo. Encanto, encanto. Beleza, beleza. O Will está certo. Estou ficando esclerosada. O que Tony está fazendo com dois homens num caminhão de lixo? Eu não sei. Ele nunca demonstrou interesse por lixo antes. Vamos sair daqui antes que alguém nos descubra. Ele fica aqui. Você entra e faz o serviço. Menina, venha já pra dentro. Mas não tem que ter. Eu vou jogar com o pessoal na outra rua. Eu já falei que eu não quero que você ande com esses moleques. Quem era, Ed? Tank. Ele vai cuidar do garoto pra nós. O Tank? Ele vai matar o garoto, Ed? Se você não abrisse a boca e contasse como conseguimos os sapatos, podíamos ter o deixado em qualquer lugar. Carregou o outro caminhão? Com todos os quatro mil pares. Então vamos embora. São só negócios. Não fique com medo, garoto. O... O... O Tank. Ele é muito bom nessas coisas, sabe? Você não vai sentir nada. Eu preciso ir. Bom, assim, você perdeu. Sim, senhor. Maldita e competência. Ouça. Espera até se lembrar que acharam trabalho. Mas é difícil explicar, senhor. Mas eu anotei a chapa do carro em que ela e o outro cara estavam andando. Me dê esse número. Eu mesmo irei atrás dela. O general Westcott e eu, senhor. O general Westcott e eu, senhor. Roger, vai. Boa noite, senhor. Não, não é uma boa noite. É uma noite péssima e vai piorar. A senhora Westcott fez comida chinesa novamente? Isso não tem nada a ver com a senhora Westcott. Tem tudo a ver com a senhora Nelson. Ah, eu mal conheço essa mulher. Willie, pega o chipim. Não tem câmbio mecânico, não é? Eu acho que devemos comer alguma coisa. Não, não. Eu estou nervosa demais para comer. Há oito horas estamos andando por aí à procura daquele caminhão de lixo. Precisa manter a sua força. Muito bem. Eu vou tomar um suco. Suco de quê? Suco de quê? Alô, é o detetive Carlyle? Sim, sim. Bem, aqui é o senhor... Senhor Burger, senhor Roy Burger. Eu sou do Departamento de Limpeza Pública. Estou ligando por causa de um dos nossos caminhões de lixo. Não está com sorte, senhor Burger. É, meus homens localizaram o caminhão. Para falar a verdade, já estava indo para aí quando o senhor ligou. Tem um lápis aí? Obrigado, senhor. Sim, sim, sim. Eu agradeço em nome de todo o Departamento de Limpeza Pública. Conseguiu o endereço? Está perto daqui. Então vamos. Sim, telefonista. Quer me ligar com a polícia, por favor? Sim. Ei, para o carro. Aqui é o nosso garoto. Ele fugiu. Devagar, devagar. Calma, calma. Vai. Vá para trás. Mas como assim vá para trás? Tem macharreia. Tem macharreia na caminhonete. Vamos para trás. Para onde? Pare aqui. Pare. Salve. Como será que ele escapou do tanque? Eu não sei. Mas ele deve estar perto. Vá para aquele lado. O endereço está correto, não está? Está, sim. É esse mesmo. Então, onde é que estão aqueles caras? Olá, detetive Carlyle. Senhora Nelson, como achou esse lugar? Bem, esqueça como descobrimos. Onde é que está o meu filho? Provavelmente vendendo quatro mil pares de tênis roubados. Vamos. Oh, graças a Deus. Eu já estou quase de volta à minha beleza e perfeição de sempre. O cabelo branco já desapareceu. Essas marcas são cênis. E você, minha querida irmã, já está quase sem tempo. Eu sinto tanto por você. Como escapou do tanque? Eu não sei. Eu não sei. Acho que ele gostou de mim, não teve coragem e me deixou ir. Acho que nós mesmos teremos que matá-lo. Não, Eddie, deixe disso, Eddie. Que sorte miserável nós temos. Eu não acredito. Primeira pasta Shannon, agora esse garoto. O que você... O que você sabe sobre a pasta Shannon? Nosso último trabalho era vender informações, mas... Essa pasta que roubamos tinha outro tipo de informação, é isso? Esse tipo de informação era sobre um astronauta chamado Tony Nelson? Como você sabe? Como soube disso? Nós nunca o encontraremos. Bem, não, sabe? Se há uma coisa que aprendi com a minha, Hilda, é que se deve ter paciência. Ela vai devagar, mas sempre, sempre consegue chegar lá. Se eu soubesse onde ele está, poderia salvá-lo. Onde estão esses caras? Não tente dar o golpe em nós, garoto, ou então eu estouro seus biólogos. Escutem, eu não quero dar nenhum golpe, eu só quero ajudá-los. Isto é, se quiserem me ajudar. Eddie. O que você quer? Prometa não me matar e eu o levarei até a verdadeira pasta da Shannon. Isto é, se ainda tiver comprador para ela. Ei, Eddie, essa pode ser a nossa grande chance, Eddie. Cala a boca! O que está dizendo que sabe onde está a Shannon? Não. Olha, eu sei como encontrá-la. Deixa eu me levantar. O general Westcott reorganizou o arquivo por medida de segurança. Ele fez uma lista principal para saber em que passas estavam as informações. Como vamos entrar no centro espacial? O coronel Tony Nelson, o astronauta, é meu pai. Todos os guardas me conhecem, não tem problema. Muito bem. Vale a pena tentar. Não me traia. Não farei isso, prometo. Fique de olho nele. Tá, eu fico. Vamos. O senhor Simpson, onde é que o Tony pode estar? Espere aí. Eu sei onde o detetive Carla está. Ele está no carro de polícia. E em que isso nos ajuda? É, Carlyle. Descobrimos o lugar. Vimos um caminhão preto registrado em nome de Edward Chalmers. E esse é um dos ladrões. Onde é que ele está? Ele está indo direto para o centro espacial. Deu enviar apoio? Ah, não, 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 não. Deixa eu chegar lá primeiro. Chamarei pelo rádio se precisar de ajuda. Tá, vamos lá, Celera. Isso. Quero meu filho de volta. De onde foi que ela saiu? Devia estar escondida aí atrás, desde que saímos do apartamento dela. Ah, é isso aí, é isso aí. Esteve interferindo na minha investigação desde o começo. Já estou cansado disso. Pare o carro. Eu vou prendê-la. Desapareceu. Ah, esquece. Vamos para o centro espacial. Eu devo pedir um outro carro? É claro. O rádio sumiu. Como assim sumiu? Ele sumiu. É, sumiu. Bom, então... Vamos achar um telefone público e comprar um bom antiácero, tá bom? Ótimo. E onde você veio? Mais tarde. Onde é que estava? Mais tarde, precisamos ir direto para o centro espacial. Aham. Não acredito. Eu nunca dirigi um jipe antes. Ah, mas já dirigi um foguete à lua. É, mas ele não tinha câmbio mecânico. Ora, vamos. Continue dirigindo. Aham. É fácil dizer. Vire aqui à direita, Sr. Simpson. Nós da ela, coronel. Siga aquele carro. Vamos, siga aquele carro. Bom, é aqui. Trancada. Não tem problema. São 11 horas. Meu tempo está quase esgotado. Estamos sendo seguidos. Oh, tudo bem. Já estamos quase chegando. Mas precisaremos de toda ajuda. O que é isso? Uma vara de porcos. Não fique aí parado, coronel. Os pândios. Vamos. Sim, senhor. Vamos nós. Para trás, para trás. Vamos para trás. Para trás, saem todos. Ei, os pândios, coronel. Faça com que saiam daí. Para trás, para trás, para trás. Vamos. Para trás. Tranquilo, liderança. Tire esses porcos daí. Eu sou um coronel. Ah, sim. É isso aí. Foi mais fácil da última vez. Muito bem, entramos. Muito bem. Cadê a chave que diz onde a pasta da seno está? Muito bem. Certo, a pasta está lá dentro e a chave está debaixo da mesa. Então, pegue. É, está lá. O que é isso? Vamos, pegue. Que negócio é esse? Eu não sei, mas daqui a pouco esse lugar vai ficar cheio de soldados. É melhor pegar o garoto. Então vá pegá-lo, idiota. Já estava na hora de você chegar. Já estava na hora de você chegar. Vai. Alguém invadiu o meu arquivo no centro espacial. Vamos dar fora daqui. Calma, rapaz. Calma. Vamos, espante-os. Vamos em frente. Sai no caminho dos portos. Vamos. Vamos. Vai na frente. Vai. Vai na frente dos portos. Vamos. Vamos. Fasculhe o lugar todo. Encontre aquele garoto. Vamos. Vamos. Acho que ele está aqui, Eddie. Vamos. Vamos iluminar um pouco. Vamos pegar. Eu quero o garoto. Eu quero o garoto. Está certo. Olhe ali, Eddie. Adeus, garoto. Vai morrer. Vamos, Troy. Vamos, Troy. Quem é essa aí? Sei lá, mas está olhando para você. Não toquem nele. Mamãe? É a sua mãe? Eddie. Eddie. Ei, como ela fez isso? Eu acabo com você. É isso mesmo, Eddie. Pegue ela. Gozer, gozer, me ajude. Eu estou tropeçando no nada. Isso é muito estranho. Pegue a arma. Pegue a arma. Pegue o garoto. Pegue o garoto. Pegue o garoto. Você não quer fazer isso? Tenho o que fazer, Tony. Cubra a cabeça. Muito estranho. Estranho mesmo. Para onde ela foi? Eu não sei. Ela sumiu. Mas estava aqui há um minuto. Viu alguma coisa? Não. Mas estava usando um vício vermelho. Eu nunca fiz isso. Quer uma ajuda aí? Eu estava brincando. Não pudesse estar aqui, Tony. Vá aí. Me ajuda, Tony. Vamos lá. Não, cara. Não. Você tem que tirar esse pé daí. Que flora de cima de mim. Tony, vamos lá. A gente já estava brincando, Tony. Está apertado aqui. Não tem gente daqui. Não balanço o saco, não. Meu filho. Bom trabalho. Perto. Não posso acreditar. Oi, Sr. Simpson. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Saudações, detetive Carlyle. Há uns ladrões ali esperando que o senhor os prenda. Bom, vamos lá. Para de me bater. Tudo bem. Está legal. Está legal. Por favor. Tira a gente daqui. Tony. Tony, me tira daqui. Tem alguém aí? Solte o saco. Está legal. Tira a gente daqui. Abaixa isso. Você está presa por roubar segredos militares. Sinto muito, Dini. Eu tentei protegê-la. Sabe, nada disso teria acontecido se a gente tivesse vendido a informação do Shannon. Aí estão seus espiões. Shannon? O que sabe sobre o Shannon? Cala a boca. Do que estão falando? Eu não quero falar com você. Olha, eu não quero mais falar com você. Eu estou dizendo, tudo o que eu fiz é perguntar. Para de perguntar. Mas você... Eu não quero mais falar com você. Não vou mais falar com você. Tudo bem, ele foi um bondício. Você não vai ter um bondício. E então, o que aconteceu lá? Senhor Simpson, não ia acreditar se eu lhe contasse. E, mamãe ouça, eu sinto muito. Isto é, não foi minha culpa. Fui sequestrado pela tia Dini. Esses dois bandidos me pegaram na estrada. Os dois eram bandidos, até que gostava do Wilson. Isso não é importante. Vamos, 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 vamos. O carro vai mais devagar que eu, eu não acredito. Este foi realmente um dos dias mais interessantes da minha vida. O senhor ajudou muito, o senhor Simpson. Eu quero lhe dar um dos meus cartões. Eu sinto muito, espere, desculpe. Tem meu telefone. E ligue se precisar de algum. E, Tony, eu vejo você no colégio amanhã. Estou, estarei lá. Até logo, até logo. Até logo. Bom, mamãe, pelo menos tudo acabou bem. Nem tudo, filho. Como é? Eu não encontrei um amo temporário. Tudo bem, acharemos um amanhã. Será tarde demais. Eu só tinha até a meia-noite de hoje. Mãe, por que não pediu o senhor Simpson? Um amo tem que ser solteiro. O senhor Simpson não é casado. E quem é Hilda? Hilda é a tartaruga dele. A tartaruga? Oh, não! Eu serei banida. Quando tinha nas mãos um homem potencial. Só mais dois minutos, querida irmã, e terá de voltar. É tarde demais. Finalmente, é a minha vez de ir para o plano da realidade. Mãe, eu te amo. Diga ao seu pai que eu amarei para sempre. Senhora Nelson, eu acho que deixei cair a chave do carro. Eu detesto incomodá-la, mas deixei minhas chaves em algum lugar. Senhor Simpson, senhor Simpson, por favor, quer ser meu amo temporário? Não, não, eu só voltei para pegar minhas chaves. Eu lhe darei chaves novas, eu lhe darei um carro novo, dois carros novos. Senhor Simpson, diga a Deus que será o seu amo. É por pouco tempo. Espere, espere, espere um pouco. É dinheiro que prefere? Olha, eu tenho que ir. Por que você está usando essas roupas? Eu não tenho tempo para explicar, por favor, diga apenas as palavras. Não, 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 não. Senhor Simpson, eu estou lhe implorando. Está bem, eu serei seu amo. É isso aí. Desculpe, alguém quer me dizer o que está acontecendo? Desculpe, alguém quer me dizer o que está acontecendo? É isso aí? Desculpe, alguém quer me dizer o que está acontecendo?